O que me trouxe a Dom Cabral foi as ótimas referências que eu tive, principalmente do meu pai, que já foi aluno aqui da Fundação. E como eu assumi recentemente a parte financeira da minha empresa, eu estava buscando me especializar mais na área para conseguir ter esses números na mão. É importante destacar que as disciplinas que nós vimos aqui na Fundação, elas foram bastante compassadas e as interfaces foram muito próximas. Isso deu para a gente uma base bastante sólida para poder estar apurando, analisando e tomando uma decisão mais assertiva em relação aos nossos números no dia a dia. A gente consegue ter agora, após o treinamento, uma visão partindo de informações de balanço patrimonial, DRE, e aplicar a tecnologia, os processos e os ensinamentos que foram dados de como fazer essas leituras, pode nos ajudar nesse sentido. E mais que isso, nos tornar, enquanto suprimentos, protagonistas dos resultados que a nossa empresa pode dar. Além da ajuda que eu vou ter na parte contábil, de entender melhor os números que minha contabilidade me traz, os aspectos da parte orçamentária, para estar fazendo orçamento por área e conseguir, de fato, fazer esse follow-up ao longo do ano. A formação da turma, por ser uma turma bem miscigenada, cada um de um tamanho de porte de empresa, eleva o nível do curso, porque são pessoas que trazem bagagem relevante para a gente acompanhar e aprender com eles também. Legenda Adriana Zanotto